Belo amanhecer no Parque Estadual do Cocô, dia 29 de dezembro de 2021. Amanhecer com direito a lua minguante. Lua de madrugadinha, às 5 da manhã. Os pássaros cantando e o tempo formando para a chuva. Agradecendo a Deus por tudo que temos conseguido e conseguimos neste ano de 2021. Que ultrapassamos sem maiores percalços. Graças a Deus. Pedindo saúde e paz para todos nós. Nesse final de ano e no próximo ano de 2022. Vamos ver mais um pouco a nossa luazinha de madrugada. Um pouco encabulada, mas muito querido por nós. Por tudo que temos conseguido nessa vida, demos graças a Deus. Vamos ao final de ano eipноз. istigo até o resto do nicho. O coração está colocado com o espaço. O seu coração está elevado de이paixais. Estigos é um muro físico. 有acat fica******.